É o primeiro saco de poupança, mas, gente, a vida tem estresse. Sim, não, está tudo bem. O corpo tem um mecanismo para lidar com o estresse, que não é um mecanismo para lidar com a vida quando ela está dando certo. Quando a vida está dando certo, ele fica falando o seguinte, poupa, porque você já sabe que na vida vai ter estresse, não adianta querer que não tenha. Nem a vida mais ayurvédica realística que existir vai estar não sujeita a estresse. De onde que vem esse conceito? Pergunta a Mônica. De onde que vem o conceito de estresse natural na ayurveda? Isso pode ser uma boa resposta, mas ela tem um aspecto ali dentro. O que é o conceito de estresse natural na ayurveda? Está com bastante barulho aqui, mas... Essa questão dos ciclos, mesmo ao longo do dia, ao longo das estações, isso vai sempre trazendo mudanças e a gente está sempre em mudança, né? Porque, na verdade, a natureza é sempre dinâmica. Mas isso não caracteriza esse processo como um processo de estresse. Isso caracteriza como, digamos, o pulso natural da vida. Dentro desse caminho tem... A chave está por aí, mas você está, tipo, batendo no bolso errado, assim. Está por ali, assim, sabe? Tipo, onde é que eu deixei a chave? Está quase. Alguém com alguma sugestão? Vacas magras? É por aí. Ok, mas você pode viver num lugar onde não necessariamente a natureza tem muito vacas magras. Ela só diminui a quantidade de chuva. Ok? Vamos lá. O ayurveda tem um lugar importante que é o conceito de junção de estação. Que é chamado de Rtu Sandi. Ok? Então, dentro da perspectiva do ayurveda, isso já é um lugar natural de estresse. Porque você poderia questionar, ah, mas se a gente vivesse tudo num paraíso e a gente não tivesse estresse, por que o mecanismo de odias deveria ser formado? Ok? Aí você vai falar, não, porque vai ser caçado por leão. Não, no paraíso não tem leão e etc. Mas mesmo no paraíso ayurvédico vai ter mudança de estação. Ok? Eu sei que lá na Eva e no Adão está sempre tudo florido e etc. Mas na vida, gente, o processo de estações existe. Ok? E o processo de transição, de transformação de uma estação para outra, estressa a sua fisiologia. Por definição. Ok? E na perspectiva do ayurveda, sempre que você entra num processo de transição de estação, você está consumindo o odias do teu sistema. Odias, ele é uma ferramenta natural para você poder bancar a transição de estação sem se machucar do ponto de vista metabólico. Ok? Então, não é só porque, digamos assim, chegou uma época de seco ou uma época de chuva. Porque você pode falar o seguinte, a época da vaca magra é pior para um vata, mas é relativamente bom para um capa. Quando você está lá num clima de outono e etc., não necessariamente aquilo dali vai ser um fator de estresse. Ok? Mas, independente se você é vata pitou capa, independente se você mora num lugar seco, ou se você mora num lugar úmido, ou qualquer coisa que seja, o fato dessas mudanças de marcha, vocês já mudaram a marcha e errou a mudança da marcha? Sabe? Tipo, daquela arranhada na caixa de marcha e tal. Isso é o potencial que pode acontecer se você não fizer essa transição de marcha de uma forma adequada. Ok? Então, portanto, por definição, no Ayurveda, vai existir um estresse natural fundamental, metabólico. Isso justifica a necessidade de uma reserva de força para você transicionar de uma estação para outra. Ok? É porque hoje em dia, gente, a gente vive numa quantidade de concreto e não vivência do processo da transição das estações que a gente não tem essa perspectiva, mas se você estiver morando numa situação onde você não tem tanto concreto ao teu redor para selar, ou qualquer outra coisa assim de alvenaria, etc., você vai ver que, tipo, a mudança de estação impacta muito o teu sistema. Ok? Porque o corpo perde o equilíbrio de homeostase que ele está meio que se assentado durante aquela estação. Ok? Do ponto de vista ayurvédico, saúde é você estar num estado de homeostase com o meio ambiente. Ok? E se o meio ambiente sempre muda, quando ele está de mudança, vocês já fizeram mudança, eu acho que alguma vez na vida, né? O processo de empacotar e desempacotar, etc., é uma coisa que torna, onde é que está aquela coisa do fogão e não sei o quê? Você fala, puta merda, não sei onde é que está, mas vai ter que ir assim mesmo, etc. Ok? Então, a vida metabólica, ele faz mudança de, digamos assim, casa e empacota e desempacota, e nesse processo, o que a gente precisa ter, do ponto de vista dessa analogia, um dinheiro para pagar um empacotador e um desempacotador. Sabe, Ken, hoje em dia tem umas mudanças que você fala assim, você paga, o cara ainda pergunta lá, você quer a mudança com a gente empacotando ou você empacotando? Certo? E se você tiver dinheiro suficiente, se você tiver uma equipe boa para fazer isso, você com certeza vai querer que uma pessoa empacote e desempacote 80, 90% das suas coisas. Vai ter ali uns 5, 10% que você vai achar pessoal, mas gente, empacotar e desempacotar 5, 10% da tua casa não é um problema. Ok? Então, esse lugar faz com que a tua vida atravesse essa mudança de casa. Nossa, você entregou a chave do um, pegou a chave do outro e outro dia você acordou numa outra cama. Nem numa outra cama. Na tua cama, num outro quarto. Certo? Vida maravilhosa, quem não quer? Então, esse processo de hoje é um processo que a gente precisa ter com uma perspectiva de que estresse na vida vai ser natural do ponto de vista ayurvédico. E a gente precisa ter uma reserva de força para isso. Mas a gente chegou a falar da reserva de força em termos de impactar primeiro o teu plasma, que você vê que você não está com aquele nível de vitalidade todo, e você não está com aquela, assim, disposição e etc. Ok? Um segundo nível onde você começa a ver que o teu processo digestivo e o teu processo escritório já começam. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya davantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau!